A W Bertolo, líder nacional na produção de escadas em fibra de vidro, apresenta a escada plataforma profissional. Leve, resistente, não condutora de eletricidade. A escada plataforma profissional tem acesso unilateral. Os degraus fabricados em alumínio com ranhuras antiderrapantes são fixados aos montantes por rebites, o que possibilita trocas futuras. A plataforma de alumínio é larga e confortável. A 60 centímetros da plataforma está a alça de apoio que proporciona mais segurança e liberdade ao usuário. A escada é equipada com limitador anti-beliscão e sapatas de borracha antiderrapantes. Escada plataforma profissional em fibra de vidro W Bertolo. A nossa qualidade faz a diferença. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL